Música Bom pessoal, eu sou Silvio Silva, sou de São Carlos, tá? Vim aqui na Padaria 2000 fazer uma decoração 100% chantilly Aqui é uma decoração com chantilly, no caso bonequinho de neve, tá? Antes de começar a receita, não se esqueça de assinar o canal Para receber mais receitas na Padaria 2000 Deu um joinha e compartilhe nossas receitas aí Vamos para o passo a passo Bom pessoal, agora a gente vai cobrir o nosso bolo aqui com chantilly Tá? Nosso chantilly já está aqui preparado Esse aqui é um bolo de massa de chocolate, recheio trufa com creme belga A receita vai estar na descrição do vídeo Vou cobrir agora a parte de cima O ponto do chantilly para esse bolo aqui é ponto de merengue E no caso de suspiro, tá? Agora eu vou passar um frisador na lateral dele Para a gente fazer o acabamento E agora acertar a parte de cima Bom pessoal, agora eu vou pintar a lateral e a parte de cima no azul bem claro Aqui eu estou usando um aerógrafo Uma tinta líquida azul Bom pessoal, agora eu vou fazer uma decoração aqui Que são os bonequinhos de neve Aqui eu estou usando um chantilly mais mole um pouquinho, tá? Um bico perlé, o do mais fino Aqui no caso eu fiz o corpo dele Nós vamos fazer tipo uma gravatinha E agora aqui eu vou fazer cabeça Um bico perlé, o do mais fino E agora eu vou fazer cabeça Bom pessoal, agora vou fazer o acabamento na lateral e na parte de cima, para a gente encerrar o nosso bolo de boneco de neve. Certo, agora vamos fazer a parte de cima. Bom pessoal, estamos finalizando aqui a nossa decoração de boneco de neve, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha, por favor compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam aprender um pouquinho mais da técnica e quem não se inscreveu, se inscrever e apertar o sininho para receber mais notificações do canal da Padaria 2000. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.